Com as novas ferramentas, o governo dá mais opções para a sociedade fiscalizar os gastos federais. Uma delas, a Rede Nacional de Compras Públicas, reúne em um portal na internet as informações de aquisições feitas pela União, Estados, Municípios e os Poderes Legislativo e Judiciário. A iniciativa padroniza os mais de 60 sistemas de compras públicas em uso no país e profissionaliza os agentes de licitação. Quando você tem uma ação integrada que gera resultados na área de compra pública, o produto final disso é uma melhoria do gasto, é uma melhoria da compra pública em uso mais racional dos recursos públicos. E é isso que essa Rede Nacional precisa centrar seu objetivo, é isso que a gente defende, isso que a gente acredita que vai ser o norte da Rede Nacional de Compras Públicas. Se a licitação parte de premissas sólidas, de pressupostos que são validados por todos os agentes, a ideia é de que essa licitação tem muito mais chance de ser bem-sucedida. A compra será mais bem feita, há recursos que serão aplicados de forma mais eficiente. Essa é a ideia por trás da Constituição da Rede. Em outra medida, a transparência no uso do dinheiro público pode ser acompanhada pelo celular. É o aplicativo Se Conve Cidadão. Com a ferramenta, é possível conferir e fiscalizar os recursos liberados pelo governo federal para estados e municípios. Além disso, o cidadão pode indicar a necessidade de políticas públicas em sua cidade, como por exemplo, a construção de escolas, postos de saúde e áreas de lazer. Ao entrar no aplicativo, o perfil do usuário é localizado no mapa e indicará os investimentos financiados com recursos públicos federais próximos à sua região e as necessidades já indicadas por outros participantes. A plataforma Se Conve Cidadão foi construída para simular um jogo com avatar, pontuação e interação entre os usuários. O cidadão pode escolher um personagem, conquistar metas e marcar pontos, facilitando a interação entre a sociedade e o governo federal. Ele pode opinar, inclusive, para o seu gestor local quais deveriam ser os próximos investimentos, pode compartilhar as suas impressões com outros cidadãos que também utilizam o aplicativo e, finalmente, enviar denúncias, notícias de má aplicação de recursos que chegarão aos canais de ouvidoria do governo federal. É a intenção nossa que o cidadão tenha uma participação ativa na fiscalização da aplicação desses recursos.